Desde que foi criado, há pouco mais de 10 anos, quase 800 jovens já participaram do Parlamento Jovem Catarinense, promovido pela Assembleia Legislativa. O programa é realizado de seis em seis meses e permite aos estudantes vivenciar na prática como é o dia a dia de um deputado estadual. A experiência envolve várias etapas e começa dentro das escolas sorteadas para participar de cada edição. Nós temos desde o primeiro contato com a escola, onde a gente apresenta o programa Parlamento Jovem para a equipe pedagógica. Depois, num segundo momento, a gente conversa com todos os alunos do ensino médio, fazendo o início de uma conversa sobre o que é política e o espaço onde eles vão ocupar, aqui em Florianópolis. E aí, a partir desse segundo momento, as escolas fazem o processo eleitoral. Agora, nesse período, nós estamos efetivando a terceira etapa, já com os alunos eleitos nas suas escolas, onde a gente vai até lá e faz a capacitação técnica dos cinco jovens deputados que virão para Florianópolis. A cada edição, oito escolas de diferentes regiões do Estado são sorteadas para participar, cada uma com cinco estudantes, totalizando 40 jovens deputados. As inscrições são feitas pela internet, no site da Escola do Legislativo, e são abertas tanto para o ensino público quanto para o particular. Durante os dias em que permanecem no Parlamento catarinense, os jovens sugerem, discutem e votam projetos de lei elaborados pelos próprios estudantes. Algumas propostas são adotadas pelos parlamentares e, efetivamente, se transformam em lei. Até agora, 20 leis com origem no Parlamento jovem já foram promulgadas. Uma delas proibiu o uso de aparelhos sonoros particulares no modo alto-falante nos ônibus intermunicipais. Outras criaram datas comemorativas, como a Semana da Reciclagem nas Escolas e o Dia Estadual de Conscientização sobre o uso de agrotóxicos. Gestora do Núcleo de Educação para a Cidadania da Escola do Legislativo, a servidora pública Leia Medeiros Cardoso participa de todo o processo, inclusive das visitas feitas nas escolas. Ela reforça a importância do programa Parlamento Jovem na formação política da juventude. É significativo a mudança de comportamento, a mudança de visão sobre o poder legislativo que esses jovens têm, de quando eles vêm até Florianópolis e depois quando eles vão embora. A intenção também do programa é desconstruir essa visão negativa da política. Nós temos que resgatar a importância da política, tanto no meio institucional, que é onde eles vêm ocupar a Assembleia Legislativa, tanto quanto eles voltarem para as suas cidades e se tornarem cidadãos participativos.